Bem-vindo, Escorpião. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 23 de outubro de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Escorpião, você está em um momento de profunda e poderosa transformação. As energias do universo estão se alinhando para trazer um equilíbrio que você talvez não esperasse. Você pode ter passado por situações de injustiça, momentos em que sentiu que o mundo não estava do seu lado, mas esta semana as coisas mudam. A justiça divina se manifesta em sua vida, marcando o fim de um período de incerteza e a chegada de um equilíbrio que retornará à paz que você tanto almejava. O contrato, símbolo de compromisso e acordos, fala de uma fase em que se abrem portas que você não via antes. Este é um momento crucial para tomar decisões importantes. Você sentirá uma clareza e força em comuns para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. Não hesite em falar com firmeza e agir com convicção. A lei do karma está trabalhando a seu favor, e o que você semear agora, tanto nos relacionamentos quanto na sua vida pessoal, dará frutos. É importante que você se lembre de que essas decisões devem ser tomadas por amor, não por ressentimento. Assim como o número 6 que o acompanha hoje, conecte-se com seu coração e permita que a energia do amor guie seus passos. Quanto ao amor, se você está em um relacionamento com uma pessoa especial, a estabilidade que você tanto busca está próxima. Você pode ter sido tentado a desistir em algum momento, mas esta semana tudo muda. Ações e decisões passadas estão começando a dar frutos. Você pode até receber uma surpresa significativa do seu parceiro, um gesto que consolidará ainda mais o relacionamento. A presença da Imperatriz em sua leitura indica que esse vínculo tem grande potencial de crescimento, levando você a um estágio de maior comprometimento e profundidade. A intuição, sua grande aliada, guiou você bem até este ponto, e agora você verá como tudo o que se sentiu em seu coração se manifesta. Para os escorpianos solteiros, alguém entra na sua vida com intenções claras e firmes. Essa pessoa, que pode ter conexões com o mundo financeiro ou até mesmo ter passado por uma separação recentemente, está pronta para começar uma nova etapa ao seu lado. Se você sente que essa conexão é importante, não hesite em se deixar levar. Os signos de Ares, Libra ou Câncer podem ser especialmente relevantes para você agora. Esse relacionamento tem o potencial de se mover rapidamente, então você se deparará com decisões importantes em pouco tempo. Na frente profissional, o sucesso é garantido. Se você está esperando por uma oportunidade ou se sente nervoso sobre uma entrevista ou reunião, relaxe. A Carta do Sol prevê sucesso e prosperidade em tudo relacionado à sua carreira. As recompensas pelos seus esforços estão prestes a se materializar, seja na forma de uma promoção ou aumento. Confie em si mesmo e no que você conquistou até agora. Por fim, o conselho do universo para você é claro. Gratidão. Seja grato pelo que você já tem. Não importa quão pequeno possa parecer, e veja como isso abre as portas para que mais bênçãos entrem em sua vida. A energia da gratidão é poderosa, e hoje ela convida você a focar sua atenção em todas as coisas positivas ao seu redor. Lembre-se de que o que você atrai depende muito da sua abordagem, então mantenha seu coração aberto e cheio de gratidão por tudo o que está por vir. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Rei de paus. Esta carta representa sua energia criativa e a liderança que você está atraindo neste momento. É um símbolo de empoderamento, indicando que você agora tem força para se destacar em todas as áreas da sua vida, particularmente na área profissional. Você irradiará uma confiança magnética que fará com que os outros olhem para você com admiração, e aqueles que antes o invejavam serão deixados para trás. As injustiças que você sofreu estão sendo reparadas. Os amantes. Aqui está uma indicação clara de que uma decisão importante no amor está prestes a acontecer. Dois caminhos, duas pessoas e uma escolha crucial. Esse amor que você atrai não é qualquer amor. É profundo e transformador, refletindo o quão abundante você é como pessoa. Se você tem esperado por clareza em um relacionamento, este é o momento de assumir controle e seguir em frente com coragem. As de copas. Esta carta marca um novo começo emocional. Para alguns, representa um novo relacionamento amoroso cheio de possibilidades. Para outros, a renovação de uma conexão existente. Felicidade e amor vêm de repente, trazendo consigo uma sensação de realização. O as de copas também lembra que quando você cuida de si mesmo, essa energia se expande para fora, atraindo o que você merece. Quatro de paus. Esta carta sugere estabilidade e celebração. Ela indica que você logo alcançará uma conquista significativa, possivelmente em sua carreira ou em um relacionamento importante. Há uma sensação de ter chegado a um lugar onde as coisas começam a fazer sentido e onde os frutos do seu esforço começam a se materializar. A justiça divina está agindo para lhe trazer o que você tão ricamente merece. O mágico. O poder da manifestação está em suas mãos, escorpião. Você tem as ferramentas e o conhecimento para tornar realidade qualquer coisa que desejar. Esta carta o encoraja a acreditar em sua magia interior, a mesma magia que os outros não conseguem deixar de notar. Há alguém em sua vida que sente profundamente sua ausência e que está reconsiderando suas ações. Os laços entre vocês são cheios de sincronicidades e você logo verá a magia do amor. O amor se desdobrar diante de você. Hoje é um dia de justiça divina e reparação para você, escorpião. A felicidade chega de repente, trazendo consigo amor, estabilidade e oportunidades profissionais que você não imaginava. As decisões que você tomar no amor serão cruciais, mas não se preocupe, porque a energia que você emana é pura abundância. A magia está ao seu redor e qualquer coisa que você decidir empreender, seja na esfera emocional ou profissional, florescerá com sucesso. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Escorpião. Esta semana a energia do dinheiro flui de uma forma muito positiva para você. É provável que você se encontre em uma situação em que os esforços financeiros passados estão finalmente começando a dar frutos. Se você estava esperando por uma oportunidade financeira, seja na forma de um novo emprego, uma promoção ou até mesmo um aumento de salário, as cartas indicam que você terá sucesso. O sol ilumina seu caminho nesta área, o que significa que não haverá apenas uma melhora em sua situação financeira, mas também um sentimento de satisfação e segurança neste aspecto de sua vida. As reuniões ou entrevistas que você tem relacionadas às suas finanças estão se mudando para ter resultados bem-sucedidos. Se você se sente nervoso ou tem medo de rejeição, deixe-me dizer que esses medos são infundados. As energias estão a seu favor e o resultado dessas conversas será mais favorável do que você imagina. Lembre-se de que as oportunidades que surgem esta semana são para consolidar sua estabilidade econômica de longo prazo, não algo temporário. Da mesma forma, os investimentos que você fizer ou os acordos financeiros que você fechar serão cercados por uma vibração muito positiva. Este não é um momento para assumir riscos desnecessários, mas é um momento para fazer movimentos estratégicos que lhe permitirão garantir uma base sólida para o futuro. Você também pode se deparar com uma pequena dádiva, um bônus ou um presente que iluminará seu dia e reforçará o sentimento de prosperidade que você está experimentando. Quanto à sorte, este é um período em que portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir para você. Tudo o que estava parado ou pausado agora começa a se mover rapidamente. A justiça divina está equilibrando as coisas e o que você merece finalmente lhe será concedido. Confie no processo e mantenha uma atitude positiva diante de quaisquer desafios que possam surgir. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de outubro são 36, 52, 8, 6, 21, 11. Amor diário. No reino do amor. Escorpião, as energias estão prontas para lhe oferecer estabilidade e equilíbrio. Se você está em um relacionamento, notará como as coisas tomam rumo mais claro esta semana. A justiça que entra em sua vida não tem a ver apenas com o aspecto emocional, mas também com as decisões que você tomou em seu relacionamento. Se você sentiu que as coisas estavam desequilibradas ou até pensou em desistir, esta semana tudo mudará. A pessoa ao seu lado irá surpreendê-lo com um gesto significativo que tornará o relacionamento mais forte e evoluirá para algo muito mais sólido. As cartas indicam que este é o momento de deixar para trás quaisquer dúvidas ou mal entendidos que possam ter existido. É uma semana para seguir em frente, comunicar-se abertamente e deixar claro o que você sente. A presença da Imperatriz em sua leitura reflete que há um enorme potencial neste relacionamento. E se ambos estiverem dispostos a trabalhar nisso, vocês podem construir algo verdadeiramente lindo e duradouro. Se você é solteiro, uma nova pessoa está se aproximando da sua vida e o fará com intenções claras e firmes. Essa pessoa, que pode estar conectada ao reino financeiro ou mesmo passando por um processo de separação, está pronta para dar o próximo passo com você. A conexão será rápida e forte e você sentirá que essa pessoa traz consigo uma energia de comprometimento e seriedade que você nunca encontrou antes. Fique aberto ao que o universo lhe traz, pois você pode conhecer alguém que realmente marca um antes e um depois na sua vida amorosa. O amor. Esteja você em um relacionamento ou solteiro. Se beneficia esta semana de uma energia de justiça e equilíbrio. As dificuldades que você experimentou no passado ficaram para trás e agora é a hora de receber o que você realmente merece. Confie em seus sentimentos e em sua intuição, pois eles o guiarão pelo caminho certo. No trabalho, no ambiente de trabalho, escorpião, você está em um momento de grande potencial. Esta semana é ideal para mostrar suas habilidades e fazer seu trabalho brilhar. Se você estava esperando uma oportunidade para se destacar ou que seus superiores reconhecessem seu esforço, você está no momento certo. As energias indicam que você receberá uma promoção ou uma melhoria em seu cargo e, com isso, novas responsabilidades virão que você assumirá com sucesso. O medo do fracasso ou da rejeição pode ter te segurado no passado, mas agora essas barreiras se dissiparam. Esta semana você terá a confiança e o poder necessários para progredir em sua carreira. O 10 de espadas reflete esses medos, mas o Sol, que aparece em sua leitura, diz que esses medos são infundados. Você terá sucesso, e não apenas isso, mas será recompensado com mais do que esperava. Se você está procurando por novas oportunidades de emprego, as entrevistas ou reuniões que você pode ter esses dias serão cheias de energia positiva. Não hesite mostrar seu verdadeiro e o expressar suas ideias, porque elas serão bem recebidas. Além disso, as decisões que você toma agora no local de trabalho terão um impacto de longo prazo, ajudando você a construir uma base sólida para o futuro. Por outro lado, se você é autônomo, pode receber uma oferta ou colaboração que não esperava. Mantenha os olhos abertos e não tenha medo de explorar novas possibilidades. Os projetos que você empreender neste momento serão bem-sucedidos, desde que mantenha um foco claro e organizado. Saúde. Quanto à saúde. Escorpião, esta semana é importante que você preste atenção ao seu bem-estar emocional. As energias do tarô indicam que você passou por momentos de estresse e incerteza, o que pode ter afetado seu equilíbrio mental e físico. No entanto, esta semana convida você a se concentrar na calma e encontrar maneiras de liberar o estresse acumulado. A justiça divina que entra em sua vida não só traz equilíbrio em aspectos externos, mas também dentro de você. É um bom momento para praticar meditação ou qualquer atividade que ajude você a se conectar com seu centro e reduzir a tensão. Seu coração, representado pelo número 6 em sua leitura, é o centro desse equilíbrio. Então é crucial que você tire um tempo para si mesmo, para nutrir sua mente e seu corpo. Também é aconselhável que você preste atenção à sua dieta e como você está cuidando do seu corpo. O estresse pode se manifestar em doenças físicas, e esta semana é fundamental para fazer ajustes que melhorem seu bem-estar geral. A carta do sol lembra que a vitalidade está ao seu alcance, desde que você se concentre em manter um estilo de vida saudável e equilibrado. Por fim, não se esqueça do poder da gratidão na sua saúde. Ser grato pelo que você tem, pelas pequenas coisas que muitas vezes tomamos como certas, ajudará você a manter uma atitude positiva e atrair mais bem-estar para a sua vida. A energia positiva que você emitir esta semana será devolvida a você em abundância. Família e amigos No âmbito familiar, escorpião, esta semana traz um ar de reconciliação e estabilidade. Se você teve diferenças ou tensões com algum membro da sua família, este é o momento perfeito para resolvê-las. A justiça divina que aparece na sua leitura indica que as relações familiares serão equilibradas e o que antes era fonte de preocupação começará a encontrar um caminho de harmonia. Conversas familiares serão fundamentais durante esses dias. Questões importantes podem ser levantadas, decisões que afetam a dinâmica familiar ou até mesmo questões financeiras compartilhadas. O mais importante é que você mantenha uma comunicação aberta e honesta, pois isso facilitará a resolução de quaisquer mal-entendidos que possam ter surgido no passado. Da mesma forma, você notará que a união familiar é fortalecida esta semana. Pequenas diferenças serão deixadas para trás e será um bom momento para aproveitar o apoio e a companhia de seus entes queridos. As reuniões familiares serão cheias de energia positiva e você sentirá que o vínculo com seus familiares é revitalizado, especialmente se houve alguma tensão recente. Se você tem filhos ou parentes jovens, esta semana é um ótimo momento para prestar atenção neles e orientá-los em seus próprios desafios. Seu papel como líder ou conselheiro será crítico e eles valorizarão sua sabedoria e conselho mais do que nunca. É um momento para estar presente e apoiar aqueles que você mais ama. Compatibilidade. Esta semana, escorpião, os signos com os quais você será mais compatível serão câncer, ares e libra. Cada um desses signos oferecerá a você uma energia que complementará a sua de maneiras diferentes, mas todas benéficas. Com câncer, a intuição será a chave para se conectar em níveis profundos. Com ares, a faísca e a paixão estarão na superfície, tornando qualquer interação intensa e emocionante. E com libra, o equilíbrio e a justiça estarão no centro, ajudando você a encontrar uma harmonia muito desejada em seus relacionamentos. Sua cor da sorte hoje. A cor branca será a sua aliada nesta semana, escorpião. Esta cor representa pureza, clareza e equilíbrio, energias que estarão presentes em sua vida nestes dias. Leve esta cor com você para atrair a justiça e a ordem que você tanto precisa neste momento. A frase do dia. O equilíbrio chega quando você menos espera, libertando você de fardos e abrindo portas para novas oportunidades. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!